Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web. Espero que este vídeo possa te entreter e informar. O empresário angolano, Coreão Du, fez live na sua conta do Instagram, onde falou de vários assuntos, como o beijo gay e o seu regresso para Angola. Veja o vídeo. Nome em Angola, tudo porque houve um beijo homossexual, assunto real que na altura foi polêmico porque a sociedade julgava em Virginia que não. Pois é, sim, isso aconteceu. E a coisa mais interessante é que a novela de Colomense, este momento, foi em 2015. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que este canal, em particular, angolano, já tinha tido há 10 anos atrás a sua primeira novela onde havia um personagem homossexual. E foi uma novela que eu não escrevi, eu não produzi. Por acaso, já depois da novela da escrita e também em produção, digamos, tinham encomendado alguns figurinos da minha coleção na altura, que eu fazia com a minha prima Emília. Mas, no entanto, o primeiro personagem, pelo menos que eu me lembre, podem ter havido outros anos, o primeiro personagem angolano homossexual numa novela foi em 2004, 2005, numa novela chamada Sede de Viver, escrita pelo One Jacky, e não houve, olha, não houve cortes de transmissão, nem boicotos nacionais, nem cancelamentos, nem nada do género. No entanto, eu estar a falar sobre poligamia, sobre violência doméstica, sobre violência sexual, sobre pessoas homoafetivas, sobre mulheres que traem os maridos, uau, não, não se pode. Por isso, este tipo de seletividade, que as pessoas acham que é normal, justifica-se, não é para mim. Estou fora. Ganhá-la tão cedo. Por mais que as outras pessoas que digam o fake news, que não, é possível, não. Não é. Sendo realista, não é. Se eu tenho amor, se eu tenho amor à vida e à minha saúde, não é possível voltar. Nilza Jambi diz, Corian, parece que nunca ficas nervoso, és tão calminho e tão suave, és mesmo irmão, de pai e mãe da nossa líder. Cada pessoa tem a sua personalidade. A minha personalidade não é esta, outras pessoas têm a sua personalidade, e há uma coisa que eu digo, eu respeito as pessoas tal como elas são, porque o maior erro que as pessoas acham que existe, é que as pessoas mudam, ou vão ser mudadas por alguém, ou por algo. Não, as pessoas não mudam. Com o tempo, inclusive, as pessoas tornam-se mais do que aquilo que elas são, e as pessoas podem adaptar-se, ligeiramente, às situações, mas as pessoas nunca mudam. O Diri Mateu é fã do paralelopípedo. Obrigado. Obrigada por assistir. O que tens a dizer? Deixe seu comentário e like.